A Série C 2024 vai começar nesse mês, tá? A primeira rodada vai ser no dia 21 de abril. São 20 times brigando pelo acesso e nesse vídeo aqui a gente vai ver os 8 times favoritos ao acesso, na minha opinião, tá? Então vambora, mete marcha e vamo nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos! Eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol, exatamente igual você. Seja bem-vindo ao torcedorismo, seja você meu inscrito ou não. Cara, você é muito bem-vindo aqui. Se for sua primeira vez, se inscreve no canal aqui. A gente tem vídeos diários todos os dias, dois vídeos pelo menos, que eu tô lançando aí sobre o futebol brasileiro. E a Série C vai começar e vamos ter vídeos direto sobre Série C com análise dos principais times, principais jogos. Vai ter tudo aqui no canal, tô muito animado pra essa Série C. Se inscreve pra gente cobrir essa Série C juntos, tá? Então, cara, Série C vai começar já já, meu irmão. Já tem data, primeira rodada dia 21, logo ali, né? 21 de abril. Cara, e a Série C continua no mesmo formato, né? Aquela esquema lá, né? Primeiro turno, os 20 times todos se enfrentam um contra o outro, né? Então, são 19 rodadas em turno único. Não temos turno e retorno como era na Série B e na Série A, tá? Série C é turno único, beleza? Então, depois dessas 19 rodadas, os 8 times mais bem classificados vão pro quadrangular final, né? Os 8 times são divididos em 2 grupos e os 2 primeiros colocados de cada grupo, depois de todos se enfrentarem, os 2 primeiros colocados vão para a Série B de 2025, tá? Então, é assim. Eu já fiz também um vídeo explicando sobre a premiação da Série C, que, meu irmão, é muita grana. Se você não tá ligado ainda quanto cada time vai ganhar, vai nesse vídeo aqui, que lá eu mostro certinho quanto cada time vai ganhar, a fase e tal. Tudo dividido certinho. Tá muito maneiro esse vídeo. Depois desse, você vai lá e confere a premiação da Série C, que aumentou em relação ao ano passado, tá? Então, os 20 clubes que vão participar da edição desse ano são A Precidência e Botafogo da Paraíba, o Belo, Confiança, CSA, Figueirense, Floresta, Náutico, Remo, São Bernardo, São José, Volta Redonda, Ipiranga, Atletique, Caxias, Ferroviária e Ferroviário. Esses 4 vieram da Série D. E os que caíram da Série B, ABC, Londrina, Tombense e Sampaio Correia. Então, esses são os 20 clubes. E agora eu vou falar dos 8 que, pra mim, são favoritos, tá? E é óbvio que eu tô analisando. Esse primeiro momento, esses primeiros 3 meses de temporada, os times vão mudar, vão se reforçar, vão preencher as suas lacunas, as suas fraquezas. Isso vai mudar. Então, esse primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui é baseado no que a gente viu nos campeonatos estaduais, beleza? Então, não me xinga, não me mata. Coloca a sua opinião aí, se ela for diferente da minha, porque a gente troca essa ideia, beleza? Mas, então, vamos lá. O primeiro time, pra mim, que é favorito ao acesso, é o Remo. Remo do Pará, né? Um gigante do Pará, um time de muita torcida. Tem um bom time, né? Trouxe o Ribamar. Tem o Ítalo voando também ali, né? Os dois estão disputando posição, inclusive. Tem o Marco Antônio, tem o Etiaporã, que já meteu quatro gols também nessa temporada. Não é titular absoluto, mas é um bom jogador. O Remo tem um bom elenco, investiu bastante nesse ano. Tá na finalíssima do Campeonato Paraense. Tá na semifinal da Copa Verde. Na Copa do Brasil não foi tão bem, né? Acabou sendo surpreendido e eliminado na primeira fase pelo Porto Velho. Mas é um time que, comparado com os demais da Série C, jogou um futebol muito bom nessa primeira fase aí. Nessa primeira... Primeiro trimestre do ano, né? Então, o Remo, pra mim, é um dos favoritos ao acesso, né? Inclusive, a última vez que o Remo disputou a Série B foi em 2021. Então, tá querendo voltar, né? Inclusive, o seu rival está lá na Série B, o Paysandu. Então, o Remo quer. Não pode ficar pra trás. É um time que vem forte. Outro time favorito ao acesso, o Botafogo, o Belo. O Belo que esteve no quadrangular final no ano passado, né? Foi um dos oito melhores times. Um time que é muito forte dentro de casa. Um mandante muito forte. Manteve o Pipico, né? O seu artilheiro segue metendo muito gol. Segue no Belo. O Belo está na final do Campeonato Paraibano. Se classificou para as quartas de final da Copa do Nordeste com louvor, tá? Estava no grupo mais difícil de todos, tá? E deixou gigantes pra trás, eliminados, como o Vitória, né? Então, é um time que está muito bem na Copa do Nordeste. Está nas quartas de final. A última Série B que o Belo disputou foi em 1989, irmão. Então, assim, o time quer muito subir. E esse ano vem forte, como veio no ano passado, né? Outro time, esse já frequentou Série A por muitos anos, que tem um bom time nessa temporada, é o Figueirense, tá? O Figueirense que se reformulou, né? Brigou pra não cair no ano passado, mas dessa vez mudou o seu departamento de futebol. Marco Aurélio Cunha tá lá pra tocar o futebol, né? Marco Aurélio Cunha que foi do São Paulo durante muitos anos. Tá agora no Figueirense, né? Tá tocando o projeto do Figueirense. A gente pode dizer que o Figueirense fez um campeonato catarinense razoável, né? Ficou na quarta posição na fase classificatória. Acabou sendo eliminado nas quartas de final pro Barra. Venceu o primeiro jogo, perdeu o segundo e caiu nos pênaltis. O Barra, que inclusive foi pros pênaltis nas semifinais contra o Criciúma. Então não era um time bobo, tá? Não era um time fraco. O Barra acabou eliminando o Figueirense nos pênaltis, né? Então o time preencheu as lacunas, né? Se reforçou já, né? Nessa intertemporada o Figueirense contratou o atacante Bruno Michel, né? E tá em negociações avançadas aí pra trazer o lateral Samuel, o goleiro Juan Carneiro. E além deles ainda tá querendo ali trazer também Henrique Rodrigues, o Jefinho, o Johnny Douglas e o Camilo. Que já estão certos de reforçarem aí o furacão pra essa série C. A última série B do Figueirense foi em 2021 também. De lá pra cá não subiu mais. Então o Figueirense que disputou durante muitos anos a série A. Teve problemas financeiros, né? A SAF deu errado e agora tá querendo voltar pra série B. Vem como favorito. Outro favorito, Sampaio Correia. O primeiro que aparece aqui na nossa lista que acabou de descer da série B, né? Sampaio Correia reformulou seu elenco. Tá indo bem nessa temporada. Já tá na terceira fase da Copa do Brasil, né? Então passou por dois adversários. Eliminou inclusive o Ferroviário, né? Na segunda fase. Que é um dos adversários que ele vai enfrentar aqui na série C. Tá nas semifinais do Campeonato Maranhense. Depois de ter sido o segundo colocado na fase classificatória, né? Teve uma campanha boa. Foram oito vitórias, quatro empates e só duas derrotas. Então o Sampaio ali reformulado vem forte. E a última série B foi a do ano passado, né? 2023 aí pro Tubarão. Oi, agora quem aparece aqui é o Ferroviário, tá? Ferroviário que veio da série D. É o atual campeão da série D. Vem com time forte, cara. Manteve a base, tá? Campeã. E ainda se reforçou, né? No Campeonato Cearense foi muito bem, né? Travou uma batalha assim, muito forte, épica. Contra o Ceará nas semifinais. Bateu de frente de igual pra igual. Jogou muito bem nos dois jogos, né? Perdeu o primeiro jogo ali por detalhe. Tava 2x2 e tomou o gol da derrota ali nos acréscimos aos 56 minutos do segundo tempo. E no segundo jogo acabou levando um empate que rendeu a eliminação. Mas o time foi muito bem. Jogou de igual pra igual com o Ceará. Na fase classificatória também empatou com o Fortaleza. Jogando bem de igual pra igual. Então assim, é um time forte. Manteve o seu artilheiro veterano que é o Ciel, né? O famoso Ciel. Tá ainda no Ferroviário. E tem também o Vinícius Alves, atacante. Que, cara, tem feito bastante gol também, tá? É um cara que pode fazer a diferença nessa Série C. E a última vez que o Ferroviário disputou a Série B foi em 1991. Ó, faz tempo, tá? Agora vamos falar do São Bernardo. Outro favorito. Um dos dois paulistas que vão disputar a Série C, né? O outro é a Ferroviária, que acabou de subir. E no ano passado, o São Bernardo bateu na trave, né? Acabou se classificando pro quadrangular final. Teve resultados expressivos no ano passado. E manteve esses resultados expressivos agora no Campeonato Paulista desse ano. A gente sabe que o Campeonato Paulista é o melhor do Brasil. Vamos falar real. É o campeonato mais disputado. Que tem mais times fortes. E o São Bernardo foi muito bem. Fez 21 pontos na primeira fase, na fase classificatória. Só ficou atrás no seu grupo de São Paulo e Novo Horizontino. Que fizeram 22 pontos. E foi um grupo, assim, muito disputado, tá? Porque se você pegar a tabela geral do Campeonato Paulista, né? Dos 16 times, o São Bernardo ficou na sexta melhor colocação. Então, assim, se fosse por classificação geral, eles estariam nas quartas de final. Mas não é. É por grupo, né? Então, o São Bernardo na lista geral ficou atrás só do Palmeiras, do Santos, do Bragantino, do São Paulo e do Novo Horizontino. Então, assim, foi muito bem, tá? Uma Série B muito boa. A última Série B foi a primeira, tá? A última Série C, né? Foi a primeira do São Bernardo na história. Ou seja, nunca disputou a Série B. Um time que foi criado em 2004, tá? Só 20 anos de história. Tá tentando aí seu primeiro acesso. Pra mim, é um dos favoritos, tá? Outro que foi rebaixado ano passado e caiu agora na Série C é o Londrina, tá? Foi muito bem no Campeonato Paranaense. É um time com bons valores, né? Como o Rafael Longuine, que é o seu camisa 10. Chegou nas quartas de final do Paranaense. Venceu o Atlético Paranaense nas quartas de final, no jogo de ida, por 1x0. Mas aí depois, né? Foi massacrado na volta por 6x0 e foi eliminado. Mas é um time forte, né? Consegue empréstimos bons. Tem bons contatos aí pelo Brasil. Traz muitos jogadores jovens emprestados. E geralmente monta bons times, né? A última Série B foi em 2023, quando ele caiu. Tom Benci. Outro time que caiu recentemente. Ótimo Campeonato Mineiro. Um time muito arrumadinho. Com uma defesa muito forte. Isso faz a diferença em pontos corridos. É um time recém-rebaixado, né? E, cara, foi bem nessa temporada, tá? Tirou lasca do Atlético Mineiro, tá? Nessa temporada. Venceu o Atlético, que é um time que ele vai encontrar aqui na Série C, no Campeonato Mineiro. Acabou sendo eliminado nas semifinais para o Cruzeiro, né? Nada absurdo também. Acabou empatando o primeiro jogo, mas perdeu o segundo. Bateu de frente com o Cruzeiro e acabou sendo eliminado. Mas é um bom time. E a última Série B foi em 2023. Então, cara, esses são os meus oito favoritos, tá? Tem outros times muito bons nessa Série C. Tem o Confiança. Tem o CSA. Tem o Náutico, cara. É um time que tá muito inconstante nessa temporada, mas demitiu o seu técnico, né? Demitiu o Alan Al nessa semana, depois que perdeu a final do Pernambucano, né? Primeiro jogo da final. Trouxe o Mazola. A torcida não gostou do Mazola, mas, cara, vamos ver como é que ele trabalha. O Náutico precisa de reforços, mas pode surpreender aí na frente, né? É óbvio que eu falei dos meus oito favoritos. Quero saber os seus favoritos também. Qual o seu palpite? Quem que você acha que vai subir nesse ano na Série C? Vamos começar esse esquenta da Série C, que ela vem forte nesse mês. E aqui no canal você vai ver tudo. Então, se inscreve, cara. Se inscreve, porque aqui são as análises mais completas da Série C do futebol brasileiro. Deixa sua curtida nesse vídeo se você gostou aí do conteúdo. Até o próximo, se Deus quiser. Tamo junto. Valeu e falou.